E aí amigos, aqui é o que falou quando nós trazer mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio das aventuras de Cleitão Carecudo aqui no Roblox, no game Shard Seekers galera, que vocês curtiram bastante, deram aquele apoio sensacional, muito obrigado a todos que ajudaram aí o vídeo galera. Então Cleitão Carecudo está muito feliz hoje, vejam só como a careca dele brilha, tá sensacional o brilho da careca dele e hoje então iremos para mais explorações em busca de mais fragmentos, que do céu, presentes de Bilu, caindo o céu e vão até o chão para nós estarmos buscando, mas o que é isso? A raposa, ele morde, puppy, a raposa e ele morde, o que é isso? A casa de um aventureiro? Creio que não, Luquinha249 é o nome dele, ele tem duas espadas e ele parece ser muito violento! Cleitão Carecudo deve correr, vá Cleitão Carecudo, vá! Precisamos equipar a espada em duas mãos assim como ele fez, devemos buscar vingança? Sim ou claro, onde está esse arqui inimigo? Ele está por aí parece, quem é esse? O gato Angel, é o gatinho Angel, ele parece que tem alguma informação para nos passar, ou não? Tá, deixa eu sair daqui? Cleitão, pule! Vamos em busca de fragmentos, precisamos de fragmentos, e eu sei que muitos de vocês falaram que o grupo daria um cachorrinho, um pup, alguma coisa assim. Muito obrigado a todo mundo que deixou dicas, muito obrigado mesmo, vocês sempre deixam dicas legais, sempre deixam um apoio legal também, muito obrigado mesmo galera, vocês são sensacionais! Mas, Cleitão Carecudo, opa, tem um fragmento ali, fragmento dourado, nosso primeiro fragmento de hoje, vamos comemorar, então vamos lá buscar. Uou, caiu, nossa, caiu logo do lado o outro ali, que coisa legal, estamos com sorte em dobro hoje, hein meus amigos? Deixa eu pegar o primeiro fragmento, olha só, conseguimos 3 fragmentos, e esse daqui conseguimos 2, legal, então a gente deu sorte grande galera, conseguimos 5 fragmentos e pouco tempo. Tá, ali tem o cavalo negro, o cavalo. Ei amiguinho, quem é você? Você não tem nome? Você gostaria de fazer parte da minha aventura? Ou não? Parece que não, não é mesmo? Então, vamos deixar o cavalo por aí. Olha o tamanho daquele fragmento! Aquele ali será o grande fragmento da esperança de Cleitão Carecudo. O que é isso aqui? Um animal muito selvagem? Sinta as furas dos ataques rápidos de Cleitão Carecudo? Nossa, sumiu! Sumiu igual a Teté. Opa, parece que tem muitos fragmentos aqui hoje galera, estamos com sorte. Nossa, mas isso deu 7 fragmentos, ou deu mais? Eu tava com 1, eu não lembro agora o que aconteceu, eu esqueci! A minha careca está fazendo esquecer galera. Ai, Cleitão Carecudo. Você está ficando careca de não saber. Coitado. Vamos pegar mais fragmentos, esse daqui deu apenas 1. Triste. Olha o cavalo! De novo galera, ele deve estar seguindo a gente. Ele está querendo que a gente domine ele. Mas hoje não. Em breve. Olha só, vamos pegar o fragmento. Beleza, mais um fragmento. Ali tem outro! É hoje meus amigos, é hoje! É hoje que conseguiremos muitos fragmentos. Muita alegria. Muita prosperidade. Vamos em busca de mais e mais fragmentos. Eu queria caçar algum dragão. Será que eu conseguiria enfrentar um dragão? Seria uma grande aventura, não é mesmo? Enfrentarmos o dragão. E também eu preciso explorar o mapa. Explorar o mapa seria muito interessante. Uou! Caiu um cavalo do céu! O que é isso que caiu? Não! Você caiu do céu! Venha! Sinta as fúrias dos ataques de Cleitão. Ele não resistiu. Ele não resiste. Ele fica parado porque ele sabe que essa careca aqui é incrível. É reluzente. É brilhante. Magnífico. Opa! Dois ali, ó! Vamos lá pegar! Vamos lá pegar porque fragmentos são sempre bem-vindos ao nosso inventário. 34 fragmentos. Tem um cogumelo mágico aqui. Vamos atacar esse cogumelo mágico? Não tem como. Mas parece ser uma caverna explorável. Precisamos explorar essa caverna. Olha! Um homem de asas. Olha, esse daqui deu bastante fragmento, galera. Não! Eu preciso ir lá. Eu preciso mostrar as minhas habilidades de parkour. Ok. O que parece que tem aqui dentro? Além de cogumelos. Eita, Cleitão Carecudo. Você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, Cleitão. Olha só ali na frente. Será que é aquele lugar? Opa! Tem lava. Que interessante. Será que tem alguma espada? Diferente, épica, lendária. Apenas os guerreiros... Oh, poderia ter descido por ali, né? Por que eu vou me desafiar aqui? Porque eu sou o Cleitão Carecudo! O Cleitão Carecudo gosta muito de desafios. Vocês pensam que ele não gosta? Mas ele adora. Olha só como ele pula de alegria. Olha o pulinho dele, a alegria. Olha o pulinho do Cleitão Carecudo. Tá. Parece que ali caiu mais um fragmento. Mais um presente de Bilu. Mas eu estou em busca de um fragmento lendário. Um fragmento diferente. Um fragmento que... Não sei, sabe? Um fragmento que dê... Aquele fragmento. Aquele fragmento lendário. Será que iremos conseguir... Encontrar... Um fragmento lendário? Cleitão Carecudo sempre quis se tornar Hokage da Vila da Folha. Mas será que ele vai conseguir encontrar esse fragmento provável para a vila? Não sei, meus amigos. Provavelmente. Aqui parece ser um... Castelo? Vamos abrir aqui. Não abre? Vamos ver aqui. Ah, não tem nada de mais. É apenas uma construção mesmo. Eu achei que tinha alguma coisa de especial ali dentro. Vai saber. Nunca se sabe. Vai que tem um baú ali... Que nos dê... Asas... Para voar. Posso ser que sim. Posso ser que não. E os pets? Eu quero muito virar um gato. Meu sonho é virar um gato. Mas temos o rato. O rato custa 50. Mas eu não sei. Eu não compraria o rato, não. Eu compraria o gato. O gato é o meu desejo. Temos também o dragão. 8 mil... Opa! É o dourado, galera. Logo ali à frente. O dragão é 8 mil fragmentos. Carambolas! É muito, galera. Mas eu quero muito isso. Aí tem aqui tigres. Leopardos. Olha só! E o gatinho. É o gato do mato? O gatinho do mato. Faltou 83, galera. Vamos ver o outro. Nossa! Que lindo! Que coisa mais linda! Pena que não podemos ser agora, né? E quanto custa aqui lá? 2.500. Eu prefiro ser um gatinho. Eu prefiro ser um gatinho. O cavalo também é bonito. Mas o gatinho... Sabe o que eu quero, né? Gatinho é gatinho. Gatinho é bonitinho. Beleza. Quem sabe um dia, não é mesmo, meus amigos? Quem sabe um dia? A gente ainda vai conseguir, eu acredito. É tudo uma questão de acreditar. Opa! Caiu logo ali à frente, galera. Quando cai assim na nossa frente é porque aquilo ali é o fragmento. Certo? Que vai dar bastante fragmentos pra nós, né? Então vamos lá. E perguntaram pra mim como funciona esse jogo. O jogo é apenas em busca de fragmentos. O jogo é exploração. Então. Pelo pouco que eu joguei, eu só trouxe um episódio pra vocês, né? O primeiro episódio, o que eu observei, assim, o que eu percebi... É que é um jogo que você deve explorar em busca de fragmentos pra você conseguir liberar pets. Talvez personagens. Mas o objetivo é os fragmentos. Que até vende aqui os fragmentos pra quem tem pressa de conseguir, né? Mas daí você tem que investir bastante. Ó. 2.500 robux para 10.000 fragmentos. Aí você vai poder ter o dragão. E vai sobrar 2.000. Mas assim, você tem que ter muita coragem pra comprar tudo isso de robux, né? De fragmentos. Você tem que gostar muito do jogo. E é basicamente isso. Você ir atrás dos fragmentos. Ou assim, você pode comprar ou ir atrás dos fragmentos pra liberar aquilo que você deseja. Então é por isso que tem alguns players que jogam justamente pra conseguir liberar. Agora sim. Eu vi que nos comentários a galera postou bastante coisa. Eles estão... Ele deu follow um no outro. Gary Amigável. Gary Reverso. Potatinho. Dois Cachoro. Nossa, dois fragmentos ali. Vamos lá. Precisamos conseguir esses fragmentos. E é basicamente isso, galera. O que eu conheço, né? Mas eu sei que teve uma inscrita ou inscrita? Acho que foi uma inscrita. Que fez um texto bonito. Muito bem escrito. Falando bastante sobre o jogo. Que ela adora esse jogo. Que ele adora, né? Eu tô falando ele ou ela porque eu não lembro qual que era. Se era homem ou mulher, né? Mas... Eu achei muito legal aquele textão que ela fez lá. Falando sobre o jogo. Falando que ela gosta. Ele gosta. Eu achei muito legal. É divertido, assim. É agradável eu trazer um culturado pra vocês. E ver que um inscrito já jogava. Que adorava, né? Que jogou por muito tempo. Hoje joga pouco, né? Mas ainda mesmo assim não perdeu a essência de gostar do jogo. Eu acho muito legal isso. Porque assim, eu mesmo sou um iniciante aqui no jogo. Cleitão Carecudo ainda é um explorador. E está se iniciando. Ele é um newbie. Ele ainda precisa fazer muitas coisas pra avançar, né? Aí vai ter o Gato Carecudo. Vai ter... Ele vai evoluindo. Vai liberando os animais, né? E vai tendo aí os seus... Eu preciso liberar, no caso, a raça. A minha raça humana, né? Se eu comprar o pet, ele vai me seguir. Então assim, eu preciso mudar a minha raça. Eu preciso desbloquear aquilo. Então... O que que é isso? Olha só! Uma incrível e perigosa... Um incrível e perigoso escorpião. Com o seu veneno na ponta da cauda. Nossa! Foi uma sinfonia de... De espadadas ali. Vocês viram, né? A acrobacia que ele fazia. Aqui tem uma caverna bem perigosa, parece, hein? Está começando a chover. Vou me acomodar em uma das... Olha ali! Mas como que a gente chegaria ali? A gente teria que subir essa montanha e cair ali. Hum... Teremos que subir aqui para chegar lá. Então a gente vai ter que subir por ali. Nossa! Que complicado, meus amigos! Como que a gente vai ter que dar a volta? É! Eu vou atrás desse último fragmento. Que será... Para conseguir... Não sei quantos fragmentos. Mas eu acho que vai valer a pena. Acho que vai valer a pena. Eu acredito nisso. Vem com o Godenote. Olha só! O roxo. E eu gostaria de saber de vocês, galera. Qual que é o melhor? O dourado? O branco? Ou o roxo? Eu gostaria de saber de vocês. Ah! Aqui é para... Para subir aqui. Eu acho que eu não vou conseguir subir ali tão cedo, hein? Meus amigos. Meu! A música do jogo. A trilha sonora do jogo é muito boa. Aí mistura com essa chuva. Aí fica tão agradável, assim. Na vontade de deitar. Pegar um cobertor. Jogar até o pescoço. E ficar escutando isso, sabe? Relaxando, assim. Enquanto o Cleitão Carecudo está visitando o paraíso. É, meus amigos. Parece que... Está complicado aqui, né? Encontramos aquele cavalo de novo. Aquele cavalo que fica andando por aí aleatoriamente. Mas eu acho que é por aqui, ó. Eu acredito que seja aqui. Ali tem uma casinha. Olha, caiu um bem do nosso lado. Olha só que legal, né? Novinho, galera. Novinho em folha. Perfeito. Perfeito. O que é isso? É o cachorrinho? É o cachorro? Ele sabe falar? Oi! Venha, cachorro. Venha. Precisamos buscar aquele fragmento. Venha comigo. É o cachorro pota... Nossa Senhora, o tamanho desse fragmento. Nossa, esse fragmento está grande. Esse será o fragmento lendário. Não, eu acho que ainda não. Mas esse daqui é o maior que eu já vi. Meu Deus, isso deu muito... Nossa, o melhor fragmento que eu já consegui, galera. Sério? Eu acho, né? Não sei. No último episódio eu não lembro muito bem. Mas esse foi espetacular. E eu quero saber de vocês. Qual que foi o maior fragmento que vocês já conseguiram? Quantos fragmentos você conseguiu? Eu quero saber, assim, qual que é o melhor que é o raro, sabe? Quero saber dos meus inscritos lindos. Olha, ele desceu ali, o cachorro. Cachorro pota-chicho. Tá, galera. A gente vai ter que seguir por... Nossa, que lugar bonito ali, né? Opa, tem um fragmento aqui. Tem um fragmento aqui. Vamos buscar esse fragmento. Tá, vamos seguir nessa direção aqui. Vamos ali logo à frente. Porque tem muita coisa ainda para explorarmos. E também ali tem um fragmento ali que é o que... Eu criei um objetivo para ir lá, né? Aquele ali, ó. Aquele ali que ninguém buscou. Apenas que ele tão carecudo conseguiu ver ele. Ninguém mais viu. Então vamos lá. Olha só. A pequena muda. As árvores bonitas e rosas. Cadê o fragmento? Vamos ver. Aqui. Muito bom, galera. Valeu a pena essa viagem. E agora, para finalizar, eu pegarei esse último fragmento que tá aqui, ó. Que coisa linda. Que coisa linda. Irei entrar na casa. Uma casa aí, sei lá, aleatória. Para estarmos nos acomodando. Essa daqui é minha nova casinha. Bem, não é minha casa. Mas farei dela hoje, é minha casa. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Estou com mais uma aventura de Cleitão Carecudo. Se você curtiu, deixa aquele gostei. Não esqueça de deixar aquele apoio. Clica no gostei logo abaixo. Para dar aquela ajuda. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e falou!